Dá pra você tocar! É a... Me secou. Ficou qual? Me secou. Dá aqui! Dá aqui! Eu sei tocar ela. Tá gravando? Eu sei tocar ela. Dá aqui, eu sei tocar ela. Tá, não pode ser tão perto. Não dá essa merda gravando? Já fizeram isso, na verdade, no YouTube. Só que ficou um baixo. É, eu dei de... dei de alguma coisa. Inspira o Play nisso. Vai! Pinócolis, o filme. Ooooooh! Tira! Tira! Dickey! Lembra quando eu fiquei na bateria? Dá pra fazer aquela... Caralho! O Dick Lane do Spinner. Que foda, meu! Puxa merda! Puxa merda! Puxa merda! Puxa merda! Parece música do Metal Slug, não parece? É! Parece! Que medo! Música Música Tem que fazer um negocinho grosso, cara. Com pilha, cara. A gente precisa fazer alguma coisa com o spinner que tem a pilha pra ele ficar girando continuamente. É só ter aquele spray de ar, tá ligado? Que você fica e fica assim. Eu esqueci as notas daquela música. Só que vai ter que ficar uma mãozinha assim. É, é, é. Girar com queijo. Qualquer música do Slayer. E agora vocês viram, este é o guitarrista da minha banda, Enzo. Aquele que faz piadas enquanto os outros tocam. Essa talvez poucos entendam. Gente, é um estilo de metal que basicamente eles abaixam cinco tons na mizona e tocam zero, 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 zero. Ah, não é só zero, zero, zero. Você, uau, que incrível. É fantástico. Como ele faz isso? Eu não faço ideia. Vai, vamos lá, Rick, vai. O que? Lulagem. Lulagem? Vai, mexe a boca. Uau, é incrível. Eu não sei como ele faz isso. Eu estava lá na cozinha e de repente ele começou a tocar no Spirit Planning. E eu fiquei, meu Deus, não é possível que ele está usando esse instrumento para tocar um violão com tanta graseza. E foi assim que a minha família inteira morreu. Se inscreve no meu canal!